E em Presidente Prudente, depois de um abaixo assinado dos moradores, o Ministério Público e a Prefeitura entram em um acordo. Um trecho da marginal na rodovia Raposo Tavares será mantido por enquanto em mão dupla. O Roberto é uma das mais de 600 pessoas que aderiram ao abaixo assinado contra a medida anunciada pela Secretaria de Assuntos Viários de tornar a Avenida Joaquim Constantino mão única. O empresário diz que seria prejudicado. Às vezes para o cliente achar a gente do jeito que nós já estamos, já é um pouco difícil, ele acaba desistindo. Dessa forma que eles colocaram para a gente da estrada boiadeira, vai prejudicar muito. Moradores de dois bairros, o Giraçóis e o Florenza, reclamam que um único sentido de direção na avenida vai aumentar o percurso que precisam fazer para sair e chegar nas casas. É o caso da Maressa, que teria que rodar cerca de 5 quilômetros para ir ao trabalho. Hoje a distância não passa de um quilômetro. Sim, seria uma volta que a gente tinha que sair na Manoel Goulart, fazer o contorno, entrar na rodovia para poder conseguir ter acesso aos bairros. Ainda não seria aos três, seria apenas um bairro para depois ir no bairro da pessoa. Segundo esse advogado que mora num dos bairros, o abaixo assinado foi uma medida emergencial de alertar as autoridades para outros problemas que podem ser gerados pela mudança. Entendemos que a mudança é necessária para evitar os acidentes, evitar tudo. Porém, deve existir um planejamento antes de que haja a mudança. Porque nós hoje não temos aqui uma via de acesso de retorno. Eles estão querendo jogar toda a população para o trevo do Jardim Monte Alto, onde também tem um grande índice de acidente. Outro pedido que foi atendido pela SEMAV é o da pavimentação desse trecho conhecido como Estrada Boiadeira. Segundo os moradores, vai facilitar bastante o acesso aos bairros, porque é uma ligação direta com a Avenida da Saudade. Conforme anunciado, essa suspensão da mudança no trecho da Avenida Joaquim Constantino vale até que a estrada seja asfaltada. A mudança já tinha sido alvo do Ministério Público, que moveu a ação contra o Executivo para tornar ambos os lados da avenida de mão única. Agora, aceitou o pedido da Prefeitura de suspender a alteração no sentido de direção. Bom, segundo a Prefeitura, os trâmites da licitação para o asfalto da estrada Boiadeira já foram iniciados, mas não foi dado nenhum prazo ainda. Bom, segundo a Prefeitura, os trâmites da Avenida Joaquim Constantino,